Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, há quanto tempo a gente não se vê, nós nos vimos no ano passado. Eita piadinha repetida sem graça. E vamos para a nossa primeira dica dinâmica de grupo do ano de 2017. Muito bem, ano novo, vida nova, momento de recomeçar as atividades com a sua equipe e nada melhor do que você fazer uma dinâmica de grupo para poder avaliar o ano que passou, para poder planejar esse ano. E é interessante você fazer isso de uma forma bem dinâmica, bem descontraída, para que assim a equipe possa entregar realmente a sua opinião, possa contribuir para fazer esse ano bem diferente, para fazer esse ano bem melhor do que o ano passado. Concordam comigo? Então bora lá. Essa dinâmica de grupo, como eu falei para vocês, ela vai servir para avaliação, avaliando o ano passado e também planejar esse ano também de se colocarem como responsáveis também pelo sucesso do trabalho, pelo sucesso da empresa. Você vai poder fazer essa dinâmica de grupo, você pode fazer com 10, 20 pessoas, eu acredito que até 30 é o suficiente para fazer. Mais do que isso fica complicado, porque você vai fazer equipes, e é interessante que haja o máximo de participação das pessoas na construção do trabalho que eles vão fazer. O material que você vai utilizar é revistas, muitas e muitas revistas. Eu tenho muito mais aqui guardada, porque dentro do vídeo não precisa mostrar tudo não, né? Mas você pega o máximo de revistas que você puder, revistas de negócios, revistas de fofoca, revistas das mais variadas possíveis, onde você vai ter fotos de pessoas, de lugares, de ambientes, de situações. Então é bem interessante que você vá variar com vários tipos de revistas. Então você vai dar mais ou menos um bolo desse para cada equipe, né? Você ter aí, digamos, 20 pessoas, você pode fazer aí 4 equipes com 5 pessoas, ou você faz equipes com 6, até com 7 pessoas no máximo, você coloca, porque assim facilita a participação de todos. Então você vai dar para eles revistas, e você vai dar para eles também cartolina. Também você pode utilizar cartolina como trabalho. Cartolina, revista, cola e lápis de escrever, né? É piloto, né? Para poderem escreverem lá também, fazerem anotações. E aí você vai dar a seguinte tarefa para eles. Eles vão estar com as revistas, com a cola, com a tesoura, para poder cortar as figuras, e o lápis para poder escrever na folha. E aí você vai pedir para eles fazerem essa configuração aqui. Eles vão escrever 4 coisas, cada um no quadrante da cartolina, tá? Eu estou usando uma folha simples, porque fica melhor para enquadrar aqui no vídeo, tá? Mas no caso vocês vão entregar cartolinas, porque é grande, assim eles vão poder colocar bastante coisa. E aí na cartolina eles vão fazer assim, vão fazer, né? Uma cruz e deixar os 4 quadrantes. Nesse primeiro quadrante aqui você pede para eles colocarem o que deu certo em 2016. Ali dentro do trabalho deles, na empresa, especialmente no departamento. Se você está trabalhando apenas com uma equipe ali, um pequeno departamento. O que deu certo ali, dentro daquele trabalho que aquela equipe específica faz, tudo que deu certo, que eles possam relacionar. E eles vão utilizar as figuras. Eles vão procurar imagens nas revistas que possam representar essa pergunta, representar as respostas deles, daquilo que deu certo. Então eles vão ter que utilizar bastante a curiosidade e procurar bastante nas revistas. A segunda pergunta que eles vão responder, através das imagens, será o que precisa melhorar em 2017. Aqui, de certa forma, também você vai poder entender o que não deu certo em 2016. Aquilo que ficou faltando. As coisas que precisam melhorar realmente, que não funcionaram, mas que agora em 2017 vai ser diferente. Então eles vão procurar figuras que possam representar isso. E vão colar do outro, no segundo quadrante. No terceiro quadrante, é muito importante essa parte, que é colocarem qual a minha responsabilidade para o sucesso da empresa. Qual a minha responsabilidade para o sucesso da empresa. Ou seja, eles vão identificar o que é que eles precisam fazer, o que é que eles precisam entregar para garantir o sucesso daquele departamento, o sucesso da empresa, o sucesso daquela equipe, o sucesso dos negócios que vocês estão fazendo. Então qual é a minha responsabilidade? Como eles vão estar fazendo a equipe? Eles vão construir isso juntos. Enquanto a equipe, qual é a responsabilidade que eles têm? Isso pode ser que se colocam tanto em atitudes, comportamentos, quanto em emoções, quanto sentimentos que eles precisam ter, quanto postura, enfim, qualquer coisa que eles têm que se colocar como responsáveis. A gente não pode querer que o sucesso venha do outro, venha de fora para dentro. Mas se eu quiser construir um sucesso na equipe como um todo, tem que começar a partir de mim. Então você vai chamar a atenção para que eles possam construir esse sucesso a partir deles. E no último quadrante você vai colocar que resultados podemos alcançar nesse ano, ou que resultados devemos alcançar, ou que resultados vamos alcançar. Aí você coloca o verbo que você acha melhor. Mas enfim, é muito importante você, já que está começando o ano, você direcionar as pessoas para algum resultado, para algum objetivo que precisa ser alcançado, para metas, certo? Então o que eles construam, quais metas eles têm, quais objetivos, que resultados eles esperam alcançar. Faça com que eles pensem, chegando no final de 2017, que frutos eles vão estar colhendo do trabalho que eles fizeram. O que é que eles esperam que esteja realmente acontecendo. Todo esse investimento, tudo que vocês vão estar fazendo, vai resultar em quê? Para vocês, vai se resultar em quê aqui para a empresa? Então você vai fazer eles refletirem sobre esses quatro pontos. O que foi que deu certo no ano passado, em 2016, e é assim que a gente possa repetir essas coisas boas, possa melhorar, potencializar elas. O que ficou faltando e no caso o que vai acontecer em 2017, o que é que vai melhorar nesse ano. Qual a minha responsabilidade, qual a nossa responsabilidade para isso. e cada um puxar assim, para a minha responsabilidade. Não só a gente, mas é a minha, qual a minha responsabilidade. E por último, dizer quais os resultados, enfim, que nós vamos realizar. E tudo isso eles vão responder através de imagens que eles vão procurar nas revistas que você vai disponibilizar para eles. Ok? Então é uma dinâmica simples, mais de planejamento para poder facilitar, muita coisa que você pode querer passar para eles, muita coisa que você vai querer transmitir. Então o exercício vai ajudar muito na participação deles. Eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa nova jornada, que em 2017 vocês consigam melhorar cada vez mais o trabalho em grupo que vocês fazem. E pode sempre contar comigo aqui, com as nossas dicas, com as nossas dinâmicas que são compartilhadas. E fiquem muito à vontade para sugerir temas dinâmicas de grupo. Sempre que eu posso, eu estou colocando as dinâmicas que são sugeridas por vocês aqui no canal. Então é isso pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por este tema. E nos vemos na próxima semana com mais uma dica de dinâmica de grupo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho